Mais uma suspensão Peugeot, essa daqui eu vou gravar dia por dia, trecho por trecho pra vocês entenderem tudo a respeito dessa suspensão, tá bom? Esse carro aqui tá na rua, não tem como entrar, ele travou tudo aqui atrás, tá? Travou que tá parecendo um pau, ok? Então nós vamos ter que desmontar tudo pra saber o que é que tá provocando esse travamento se é o amortecedor que travou ou se é o rolamento daqui de dentro Na maioria dos casos, o rolamento que fica aqui, fica um rolamento desse lado e outro rolamento desse lado Na maior parte das vezes, é o rolamento que trava Esse carro, vocês podem ver, ele roda muito na parte de roça, né? E aí acaba complicando bastante, tá bom? Então esse carro é assim, olha, ele tem uma mola, tem um tensor aqui, um tensor ali, ok? E aqui dentro, aqui dentro fica uma barra, ok? Que nós podemos chamar de barra estabilizadora As molas de tensão estão aqui do lado de fora, tá? São duas molas, uma torce de lá pra cá e outra daqui pra lá, ok? Vamos ver o outro lado, como é que é? Vamos ver aqui, esse outro lado, ok? Olha lá, beleza? Essa aqui é a mola tensor, o tensor que vai daqui lá pro outro lado, tá? Quando uma roda sai do chão, ele empurra a outra Uma sobe demais, ele empurra a outra, que é um efeito contrário, ok? Então ela sai por este lado aqui, tá? Ela não sai pelo lado de lá, ok? E alguns trabalhos que a gente faz nesse carro Se você não tirar a mola tensor, ou o tensor, não consegue trabalhar Nós vamos ter que soltar tudo aqui, tá? Inclusive o amortecedor No lugar do amortecedor vai entrar um gabarito Que eu vou mostrar pra vocês E o gabarito tem que ser colocado nos dois lados, tá? Eu vou ensinar, inclusive, como é que se faz esse gabarito E qual a medida dele, tá bom? A gente coloca ele aqui em cima E coloca aqui Prende ele no lugar do amortecedor, tá bom? E nessa daí, a gente acaba vendo a medida exata, tá bom? Eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Esse vai ser um vídeo bem longo Mas vai ser bem legal pra vocês aprenderem tudo Acerca dessa suspensão aqui Como trocar esse rolamento, beleza? Segue a gente por aí A primeira parte agora vai ser a lavagem disso aqui Tem que lavar isso aqui tudo pra não ficar caindo terra na cabeça Porque esse carro roda muito na roça Roda muito em lugar de terra Olha lá o espaço que ficou Olha lá Olha ali, ó O espaço que ficou do rolamento, ó Ele andou Ele andou pra fora Esse aqui tá tudo travado Pra tirar esse aqui vai ser uma alegria Tá? Ok Aqui já tá bem adiantado Removemos aqui os parafusos aqui Do amortecedor Não é o amortecedor que está travado A suspensão, ó Por incrível que pareça, ó Ela tá de certa forma, ó Livre Ela tem movimento, ó Ok? Ela não tá travada O outro lado tá mais tranquilo ainda que esse Esse aqui é mais pesado porque tem essa mola aqui, tá? O que que é essa mola aqui? Aqui atrás ele tem uma peça que é um compensador de freio Toda vez que você enche o carro, tá? Ele é movimentado por esse eixo Ele abre ou fecha essa válvula que tem aqui Aumentando a quantidade de óleo pro freio ou não Ok? Então nesse frame aqui ele fica preso nesse frame aqui Ok? Que vai no chassi do carro E distribui aqui a quantidade de óleo que vai pro freio traseiro Pra ter mais frenagem atrás do que na frente Quando o carro está carregado Ok? Esse aqui é da mola interna, tá? Da mola, perdão, do tensor interno Olha só A situação aqui tá bem crítica, né? É provável que tenha travado isso aqui, ó Olha só aqui, ó Como é que tá zoado aqui O retentor já tá cheio de terra Encheu tudo de terra É provável que tenha sido esse o motivo do travamento Né? Vamos dar uma olhada ali do outro lado Vamos tirar Vamos tirar lá do outro lado Vamos ver se sai na boa Você vai ter que sair na pancada Ah não, saiu na boa Aqui, ó Isso aqui é um serviço que alguns camaradas fazem, ó Pra que ele não faça barulho Enche aqui de fita De fita isolante Olha lá, ó Ok? Olha aí, ó Tá? Isso aqui Eles dizem que é pra não fazer barulho Que realmente Essa mola aqui Esse tensor aqui Costuma fazer uns barulhinhos chatos aí, tá? Esse aqui não é o melhor jeito de resolver a coisa, não Tá? Mas tem gente que faz Tá? Olha lá Ok? Essa aqui é a engrenagem Que vai lá do outro lado Ok? Existem Três engrenagens dessas Existe uma aqui Uma lá do outro lado Perdão, quatro, né? Uma aqui São quatro Perdão, cinco Ê! Tá ruim de número, hein? Aqui tem uma aqui Outra lá do outro lado Nessa mesma barra Na barra de baixo Que vai aqui atrás Também tem outro Que vai lá E vem até aqui Na barra de superior e inferior Que são duas barras, né? São duas barras aqui E uma aqui dentro Esse daqui é o tensor Ok? Bom, vamos tirar fora, vamos dar um trato aqui para ver o que tem de bagunça aqui dentro. Muito bem, a suspensão já foi desmontada, aqui ó, as molas já estão aqui do lado de fora, são duas molas, uma pega de lá para cá, vem até aqui, a outra pega daqui para lá, e as duas exercem a função de mola tensora, não é? Olha aqui, esse aqui é o rolamento, o rolamento, olha lá, a mola que puxa ali, a peça aqui, aliás, ele não está funcionando certo não, ou ele está desregulado, ou ele está bichado mesmo, não está funcionando direito não, tá? Aqui, agora a suspensão, o trem aqui já veio até para frente, olha a folga, Está com folga o rolamento, provavelmente esse eixo já comeu também. Aqui vai um retentor, do outro lado tem outro retentor, tá? Tem que prestar bastante atenção nesse retentor, e o gabarito a gente vai colocar aqui, nessa posição, e vai colocar ele aqui, ele vai entrar no lugar do amortecedor, tá? Depois eu vou mostrar aí, sobre a questão do gabarito. Agora o mais curioso é o seguinte, olha, eu deveria estar enxergando o outro lado do furo, olha. Aqui está todo entupido, que encheiro o tensor, o tensor do carro, e encheiro do danado ali do fita isolante, e entrou terra lá para dentro, com óleo, com água e tal, e foi entrando, e foi bagunçando, porque não tinha retentor aqui, foi entrando sujeira lá para dentro. Então adivinha o que aconteceu? Bagunçou tudo, acabou com os rolamentos, acabou com um monte de coisa. Condenado, nós vamos ter que fazer uma retífica geral aqui. Outra coisa, você tem que soltar aqui, ó, o caninho de freio. Você vai soltar o caninho de freio, vai colocar uma mangueira na ponta, com um parafusinho para ele não perder óleo, tá? Vai perder um pouco? Vai. Vai ter que sangrar depois? Vai também, tá? Então, está aqui o detalhe, tá? E os amortecedores desse carro até que está bem legal, tá? Até que está bem simpático, mas os rolamentos estão com folga excessiva, tá? Vamos ver o outro lado, como é que está a folga lá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver se tem folga aqui também. Ó, ó, ó ali, ó, já era. Então os dois rolamentos laterais já eram, nós vamos ter que desmontar agora os caninhos de freio. Desmontar também esse aqui, que é o do freio de mão, para poder soltar isso aqui e deitar ele no chão, tá? Nós não vamos tirar fora, nós vamos apenas deitar ele no chão, tá? E tem que soltar aqui também, tá? Tem que soltar esse trem aqui também, tá? Limpar lá por dentro desse cano aqui, ó, que esse cano aqui ferrou, tá? E nesse aqui nós vamos colocar rolamento, nós não vamos colocar embuchamento não, tá? Porque aqui é meio complicado trabalhar com embuchamento.